Real Madrid Estou aqui com o Maestro Júnior Fala, meu respeito, tudo bem? Fala, Paulinho! Bem-vindo! Tudo certo? Caio Ribeiro, expectativa para o jogo Caio, bola, bola! O Dingamos rolando bacana para o jogo O jogo aberto, fios abertos, Caio! Está muito legal e as duas equipes vêm de um bom momento De vitória, cheio de confiança Está tudo pronto para começar o jogo Real Madrid Traz a sua grande torcida hoje Na expectativa de empurrar o time Para buscar uma vitória Cheia de manias Trigada em nota Menina bonita A vida é gostosa Olha lá já o artilheiro posicionado para dar o pontapé de início Autoriza Bola rolando Está valendo É para você É na Globo Aí tenta o passe mais à frente Tô tocando de cabeça Vem na velocidade Ergueu a cabeça Procurou a opção Combateu! Arruma o escanteio Arruma o escanteio Arruma o escanteio A bola volta Opa Corregando Os campos são muito molhados hoje em dia Aí camisa número 2 Que beleza de toque Troca passes Madrid Experimentou de longe Exagerou demais na levantada E a bola vai saindo pela linha de fundo Futebol na Globo Aqui é a emoção Cleo Manchavu Refrescância e zero gaspa Tanto ao cruzamento Nem lá nem cá Pode se lamentar mesmo De cabeça Vai se mandando para o campo de ataque e cartão amarelo mais uma vez o hábito de vídeo para a cobrança tira mais uma tira mais uma vai até a linha de fundo vai se mandando para o campo de ataque ficou com ela carregou tenta o cruzamento tenta o cruzamento Casemiro E jogo que segue Jogo que segue No seu estilo, conduzindo Não é um lateral bem ofensivo Os laterais Principalmente os laterais participam muito mais e muito mais Real Madrid O jogo é meu, viaja o coração Capita Fim de papo no primeiro tempo Já já nós voltamos Futebol na Globo Aqui é Fim de papo no primeiro tempo No meio de campo Mas sobra atitude Sobra coração Sobra vontade dos dois lados Pela beirada do campo No seu estilo, conduzindo De cabeça Nem lá, nem cá Pode se lamentar mesmo Real Madrid Daqui a pouco vai mexer Que beleza de toque Desde o posicionamento A importância de ter sempre um dos dois Criadores do time Voltando pra ajudar A organizar a jogada Nem lá, nem cá Pode se lamentar mesmo Vai ter um gol O que é isto? O que é isso? Seu direto é a de Seu direto é difícil Mas você pointers Eu meto o seu Broly O Real Madrid, que não resta outra alternativa. Nos minutos finais, a não ser partido ou tudo, mas não tem que se expor. Perdendo o jogo em casa, você quer pressionar o adversário, você não encontra. Dá um desisto. E o juiz está marcando, está marcando o pênalti, está marcando o pênalti. Você vai vendo a repetição. Real Madrid, a disputa com o pênalti. Fé no pé! Balao, incrementado no jogo. É melhor no jogo. E tem uma equipe melhor nesse momento do temporada 2. Vai até a linha de fundo. Nem lamentar Pode se lamentar mesmo E vai sair jogando Bateu para o gol Tira mais uma Aí tenta o passe mais à frente Ficou marcado Recomeça O Zé fechou o pé ali claramente Na sola Gol 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 Fim de Paz Um jogo é netrizante O que é isso?